Com que idade você desistiu? É importante eu perguntar isso pra só depois a gente falar sobre o Jean-Pierre nesse vídeo porque eu tenho certeza que você também desistiu. Sei que você em algum momento também abriu mão dos seus sonhos seja por ter enfrentado dificuldades, por estar cansado, por achar que não conseguiria, por sentir o peso do mundo ou por qualquer outra coisa que você inventou pra si mesmo. E depois que você responder isso, talvez seja mais fácil você ter empatia pelo Jean-Pierre que desistiu do futebol com apenas 24 anos de idade. Mas por que foi que um menino com tanto talento, um futuro brilhante pela frente, mesmo tendo conquistado o sonho de tantos que é ser jogador de futebol, resolveu abrir mão disso? O que aconteceu com o Jean-Pierre? Por que ele desistiu e tão novo? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir já aquela gentileza. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse, beleza? Se inscreve mesmo, hein? Quero ver você se inscrever. Agora, um recadinho e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês pra conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link pra você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora, chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Em fevereiro de 2022, Jean-Pierre recebeu uma notícia que bateu forte e firme no seu peito. Durante os exames pra assinatura de contrato com o Girasunspur da Turquia, foi encontrado um tumor nos testículos do jogador. Um diagnóstico desse assusta qualquer pessoa. A palavra câncer, às vezes, causa mais medo do que a doença em si. E o pior é que pra Jean-Pierre, essa nem era a primeira frustração e problema que ele iria lidar. Craque de bola inegável, era tido por muitos como meio de criação que o Brasil havia perdido há tanto tempo. Um talento raro, o pote de ouro no fim do arco-íris. O Jean-Pierre, casa grande Silveira Correia, mais conhecido apenas como Jean-Pierre, nasceu em Alvorada, no Rio Grande do Sul, em maio de 1998. O Jean-Pierre foi revelado pelas categorias de base do Grêmio e sempre se esperou muito do talentoso meia que surgiu no tricolor gaúcho cercado de expectativas e de esperança pro meio campo do imortal. Toda essa expectativa, claro, não foi de graça. Foi criada justamente pelo talento que ele mostrava nas categorias de base. Muito, mas muito acima dos outros. Embora tenha vivido com críticas que lhe faltavam intensidade e às vezes até mesmo vontade, ninguém nunca ousou dizer que ao Jean-Pierre faltava talento. As lesões também castigaram bastante o jogador, que chegou a ficar em 2019 cinco meses afastado dos gramados pra tratar de uma lesão muscular que ele sofreu durante um treinamento. Em 2020, uma bomba pra Jean-Pierre. O seu pai contraiu o Covid-19 e chegou a sofrer duas paradas cardíacas. E isso abalou muito o jogador, que chegou a perder um total de 22 jogos afastados na temporada entre lesões e problemas particulares. Em 2021, mais uma temporada onde o Meia sofreu com lesões e também teve problemas com a diretoria, diante do assédio que o Jean-Pierre vinha sofrendo ali de clubes do Brasil e da Europa, já pensando numa possível saída do clube. Mas aí veio a bomba. Com o rebaixamento do Grêmio, o Jean-Pierre acabou sendo negociado com o Gerson Sport da Turquia por empréstimo. E ao viajar pra realizar os exames médicos, o jogador foi surpreendido com o diagnóstico médico de câncer nos testículos. Aqui, vamos ser claros, o Jean com certeza nunca imaginou, com toda a expectativa que se formou em volta do seu talento, ele nunca esperou que um dia ele jogaria no futebol europeu por um clube aleatório da Turquia. A gente tá falando de um jogador aqui, enfim, que ia vestir a camisa da seleção brasileira, de acordo com as expectativas. Podia até não jogar no Barcelona, no Real Madrid, mas jogaria num time grande da Europa. Entregaram tudo em expectativa pro Jean-Pierre. Todo mundo na mídia e o enalteceu fizeram o Jean acreditar que ele era um craque ímpar, jogador diferenciado. Como ele não ia se imaginar conquistando tudo? Mas esqueceram de falar pro garoto que nada seria fácil. O Jean-Pierre sofreu com lesões. Quando não rendeu em campo, foi criticado, chamado de enganação, o seu time foi rebaixado. Que espécie de craque é esse? De jogador diferenciado que não salva nem o time do rebaixamento? Quem é que avisou pra Jean-Pierre que a Europa que o esperava era um time que até o Jean ser negociado, ninguém nem aqui no Brasil sabia que existia esse aleatório da Turquia. E um câncer. Por que é que ninguém nunca avisou pro Jean que ele podia, de repente, ter que lidar no meio da sua carreira com um câncer? Afinal, o que vemos e ouvimos de jogadores são festas, baladas, carrões, bons contratos, dinheiro infinito e curtição. Onde é que estava essa vida tranquila pra Jean-Pierre? E não, a gente não tá falando de dinheiro. O Jean ficou rico, não tenha dúvida disso. Tamo falando de carreira, de futebol, de glórias, de conquista e sucesso, de ser imortalizado jogando pelo imortal. O Jean-Pierre, não aos 13, mas como Marvin, sentiu o peso do mundo nas costas. Por bem, para a alegria, de todos, e não tenho nenhuma dúvida quando digo todos em letras garrafais, o Jean-Pierre se recuperou bem do câncer. Ficou fisicamente apto pra voltar ao futebol, 100%. Mas o físico não é tudo. Voltando um pouco, o negócio com o clube turco até melou, mas o Jean-Pierre recebeu uma indenização pela conduta horrorosa que os turcos tiveram com ele. E o Grêmio emprestou o jogador ao Havaí. Jean-Pierre chegou a dizer que era um recomeço pra ele e pro Havaí. E aí você vê que o Jean procurava provar algo, sabe? Com todo respeito ao Havaí, mas eu tenho certeza que não fazia parte dos planos de carreira do Jean estar no Havaí naquele momento. E olha, não se ofenda se você é torcedor do Havaí, porque com certeza também não fazia parte do plano de carreira dele passar pelo meu São Paulo. Então calma lá, tá? No Havaí, o Jean-Pierre fez bons jogos, mas nem de longe ele foi o Jean-Pierre que todos esperavam. Na verdade, no Havaí, ele nem conseguiu mesmo uma boa sequência de jogos no time. O Jean-Pierre ainda tinha contrato com o Grêmio, depois do contrato com o Havaí, ele devia voltar ao Tricolor. se colocar no lugar do Jean-Pierre por só um momento. Ele foi tratado desde muito novo como um jogador que seria um fenômeno e não foi. Ele sofreu com lesões, derrotas, cobranças, frustrações e até mesmo com a porra de um câncer. Tu já imaginaste por um minuto como é que estava a cabeça do guri naquele momento? Pô, ele entrou em depressão. É muito fácil apontar o dedo, entrar na internet e falar absurdo sobre as pessoas sem imaginar as consequências que isso pode causar na vida delas. Imagina o quanto o Jean sentiu quando a cada jogo torcedores o criticavam, quando a cada vez que viu um programa esportivo ouvia um comentarista detonando ele, como quando se sentia quando cada vez que abria a rede social e simplesmente estavam massacrando ele. Enganação, mentiroso, perna. Ele podia continuar nesse ciclo, voltar pro Grêmio com quem tinha contrato e seguir tentando, mas a verdade é que o Jean já não aguentava mais. A alegria de jogar futebol acabou se perdendo no meio de tanta porrada que o jogador levou do futebol, das pessoas, da vida. O Jean surpreendeu a todos e largou tudo. Rompeu o contrato com o Grêmio que até tentou dissuadir o jogador dessa ideia. Em 13 de dezembro de 2022, a empresa que gerencia a carreira do Jean Pieck, a Sussex Sport, anunciou o fim da carreira do jogador com apenas 24 anos. Hoje o Jean, longe do futebol, cuida dos negócios, da família, ele quase perdeu o pai pra Covid. Hoje joga futebol de sete, aos poucos vem recuperando a alegria e a vontade de jogar. Longe de toda a pressão e cobrança que a gente sabe que existe no futebol profissional. Recebeu sondagens de clubes da Espanha e da Itália querendo saber do seu interesse de voltar no meio do ano a jogar futebol. O Jean não descarta, mas também não se anima. Sabe do quanto a pressão por esse retorno pode ser danoso, sabe que as críticas virão e que tem que estar pronto mentalmente pra isso. E eu vou ser sincero com você, torcedor. Eu não consigo criticar a decisão do Jean Pierre. E eu sei que vão ter muitos comentários aqui nesse vídeo depois de eu dizer tudo isso dizendo Ah, mas ele desperdiçou o talento. Ele jogou fora uma oportunidade que muitos sonham. Com 24 anos o cara desistiu. E eu te pergunto quanto de nós não desistimos até antes dos 24 anos? Eu, com 18 anos, desisti de ser jogador. Você também deve ter desistido de algo. Daquela faculdade, daquela profissão, daquele emprego, daquela garota, cara. E você sabe o que você passou pra desistir. Então, eu não julgo o Jean. Eu desejo que ele seja feliz. Se voltar a jogar, que arrebente. Mas se não voltar, que encontre paz e alegria além da bola. Mas e você? O que acha? Ele vai voltar a jogar? E conta pra mim aqui nos comentários do que foi e quando foi que você desistiu. Outra coisa que eu quero te falar. Você lembra do Fernandinho? Pois é, cara. Sabia que ele tem uma doença que pode acabar com a carreira dele? Jogou no Grêmio. Fez aquele gol na final da Libertadores. A gente fez um vídeo sobre isso. Clica aqui pra você conferir. Eu te vejo lá, beleza? Beleza?